Fala BitNerds! Beleza? Tudo bem com vocês? Ajudaram com mais uma dica aqui no canal BitNerds. Beleza? Então, nós somos praticamente dependentes dos equipamentos, dos computadores. Hoje, praticamente tudo, quer seja caixa eletrônica, quer seja na medicina, na escola, tudo praticamente depende dos computadores. Nossos celulares, nossos smartphones são verdadeiros computadores de mão. Podemos acessar banco, assistir, estudar, gravar, filmar, fazer inúmeras coisas com o nosso smartphone. Só que muitas vezes esses equipamentos são sujeitos a quê? A anomalias no sistema, são sujeitos a quebras, o desgaste, isso é normal. E muitas vezes esses equipamentos acabam se danificando no momento que mais precisamos. Então, quantas vezes uma coisa que você queria era simplesmente pegar seu HD externo, conectar na sua máquina e transferir da sua máquina para o HD externo, simplesmente pegar aquele documento que você precisa para poder provar, para poder vender, algo, daí por diante. E o que acontece? Bem, espero que você não chegue. Nessas circunstâncias. Bem que eu acredito que algumas pessoas tentam segurar e acabam não conseguindo e acabam descontando no próprio computador, no monitor, daí por diante. Mas vamos lá. Uma solução para essa situação. Você tem um HD, porém, o cabo está falhando, ele está quebrando, você percebe que você entorta um pouco, ele funciona. Então, e agora, o que fazer? Jogar pela janela? Jogar no lixo? Não. Simples. Você que tem um HD externo que tenha esse conector, nota, ele tem um conector um pouco diferente, mas achatado, né? Então, praticamente, é esse conector aqui, ó. Então, o que fazer para você acessar os seus dados? Muito simples. O que você precisa? Uma coisa que você possivelmente tem na sua casa, que é um carregador de celular. O que você vai fazer? Vai tirar o cabo e vai... Nota um detalhe. Nota. Esse é o cabo que vem no seu HD externo e esse é o cabo do seu celular. Nota. Talvez você não vai conseguir verificar na câmera. Mas, está vendo, ó. Essa parte, praticamente, são iguais. Acho que está de cabeça para baixo. Aqui. Praticamente, são iguais. Qual que é a diferença? Esse aqui é o USB 3.0. Ou seja, ele transmite muito mais dados por segundo do que esse daqui. Só que ele vai funcionar. Então, se você conectar, nota, ele cabe certinho no lado maior e você vai conectar no seu computador. Nota. Ele vai acender. Você percebe. O som está funcionando. Está fazendo a leitura. Está sendo feita a leitura. E você acessa, normalmente, os seus arquivos. Está bom? Até você comprar um cabo 3.0 para o seu HD externo. Beleza? É isso aí. Simples, sem desespero. Respira fundo. Antes de tacar algo no lixo, na janela e quebrar. Porque, muitas vezes, a solução está próxima de você. Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se inscreve no canal, deixe nos comentários e até a próxima.